A situação de contingência deverá prolongar-se até domingo por causa dos incêndios e das temperaturas elevadas. A decisão deve ser anunciada oficialmente dentro de instantes, depois de António Costa ter admitido essa hipótese esta manhã. A esta altura decorre uma reunião na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para um balanço do plano da situação operacional no país. Nesta altura quase 4 mil bombeiros estão no combate a 85 fogos, perto de 20 estão em curso e mobilizam mais de 2 mil e 200 operacionais. E o Presidente da República diz que o pior ainda não passou e pede mais um pouco de civismo aos portugueses. Depois da visita a um bombeiro ferido durante o combate ao incêndio de Palmela, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que faz sentido prolongar o estado de contingência até domingo, devido às previsões que apontam para a continuação de temperaturas elevadas. O chefe de Estado elogiou ainda a rápida capacidade de resposta em grande parte dos incêndios.